Nessa quinta-feira tivemos um duelo eletrizante pela quinta rodada do Paulistão Feminino, onde o Corinthians saiu como o grande vencedor no Clássico contra o Santos. Em um confronto acirrado realizado na histórica Vila Belmiro, nossas guerreiras alvinegras se superaram e conquistaram uma vitória magistral por 1 a 0, com um gol simplesmente decisivo de Gabi Portilho. Foi um verdadeiro espetáculo de determinação e habilidade. Com essa vitória triunfal no Clássico, o Corinthians não só deixou o Santos para trás, como também ultrapassou a equipe da Ferroviária, reassumindo o posto de líder do Campeonato Estadual. Nossa equipe segue imbatível, acumulando incríveis 13 pontos em seu desempenho até agora, com quatro vitórias e um empate. Um aproveitamento simplesmente fenomenal de 86,6% dos pontos disputados. Isso sim é uma liderança incontestável. E querem saber?